Oi pessoal, hoje tem tag, a tag Chico Buarque que foi originalmente feita pela Patrícia Pirota e ninguém me tagueou, mas eu vou fazer mesmo assim, como sempre Então a tag Chico Buarque consiste em 11 músicas do Chico Buarque e cada música remete a um livro Eu vou começar com a primeira música que é Cotidiano Um livro que sempre leio, um livro que sempre leio E eu escolhi Senhor dos Anéis, eu trouxe aqui os três livros que contam então a história do Frodo tentando destruir o Anel de Poder, do Sauron E esse livro eu já li várias vezes e assim que eu tiver a oportunidade eu vou ler de novo porque é um dos meus livros preferidos da vida A próxima música é Apesar de Você Um livro que te dá esperanças E eu não podia deixar de colocar esse livro porque também é um dos meus livros preferidos e é uma história muito bonita e que dá um pouco de esperança de que a humanidade pode ser legal apesar de a gente estar falando de bruxos e não de humanos que é Harry Potter Então todo mundo conhece a história de Harry Potter Não precisa falar mais nada, não é mesmo? Próxima música Construção Um livro com uma história triste e bonita E eu acabei escolhendo Bonde para Terabitia que é uma história muito bonita mas também é uma história bastante triste e deixou... E eu gosto muito, muito desse livro mesmo e também gosto muito do filme então é um livro que eu recomendo A próxima música é Olha Um livro com uma história de amor E eu escolhi Orgulho e Preconceito uma das histórias mais legais que eu já li porque bem diferente das outras histórias de amor que estamos acostumados é uma história de amor focada na personagem feminina embora a gente tenha as... adaptações, versões, etc focadas no Sr. Darcy, né? O Mr. Darcy que é um personagem muito encantador mas a Elizabeth Bennet é uma personagem muito forte, muito bacana é pra mim uma das melhores histórias de amor já escritas e Jane Austen mandou muito bem nesse livro A próxima música é A Banda Um livro que te deixa sempre feliz O Hobbit que é uma história de aventura e as histórias de aventura elas sempre são histórias leves e que deixam a gente feliz então este livro sempre me deixa feliz quando eu leio e ele está lá junto com os que eu sempre leio porque eu sempre leio Hobbit antes de ler O Senhor dos Anéis Próxima música Samba do Grande Amor Um livro que você esperou muito pra ler e infelizmente eu não lembro de nenhum livro que eu esperei muito pra ler porque eu não sou uma pessoa que leio muitos lançamentos A música seguinte é Calha-se um livro com uma história triste e trágica precisamos falar sobre o Kevin, da Leonel Schriever é uma história muito triste aqui tem uma tragédia muito, muito grande e o livro é um soco no estômago aliás, não é um soco, é uma surra quando eu li esse livro parecia que eu tinha levado uma surra de tão abalada que eu fiquei por muito tempo Próxima música Acorda Amor Um livro que você acha que deveria ser mais conhecido e eu escolhi este livro aqui Fim, Notas sobre os Últimos Dias do Império Americano que é um livro que eu li muito tempo atrás e eu quero muito reler e é muito bacana esse livro me fez repensar várias coisas e me fez confirmar várias coisas em que eu acredito e pela capa vocês já podem ver que ele tem um tom bem político vale bastante a pena conhecer Próxima música João e Maria Um livro infantil e eu escolhi um livro que me marcou muito quando eu era criança e eu tinha esse livro, eu dei esse livro e depois de adulta eu encontrei ele num cego e tive que comprar porque realmente me marcou muito porque ele tem essa coisa de espírito aventureiro, de explorador e de se maravilhar com o céu e com as possibilidades que o universo tem que é Cometa Halley, Fascinante e Belo, da Ruth Rocha ele é assim, bem pequenininho, aqueles livrinhos que é pouquinho texto mas ele é muito bonitinho, a história é muito legal e eu adoro ele Próxima música Roda Viva Um livro que tenha te feito chorar muito e eu resolvi escolher um livro que eu nunca falei aqui no canal e é um livro que eu também não tenho eu li ele da biblioteca que é Cassandra, da Krista Wolff é um livro lindo, lindo é uma espécie de reconto é uma reinterpretação do fim da guerra de Troia sob a perspectiva da Cassandra que é uma das princesas, uma das mulheres do castelo de Troia portanto, uma das mulheres do lado derrotado então é um livro que tem um tom muito filosófico, político e é muito, muito interessante mesmo Próxima música Homenagem ao Malandro Um livro com um personagem malandro, mas que você adora e foi bem difícil escolher esse livro porque a princípio eu ia falar do ópera do Malandro que é uma peça do próprio Chico Buarque mas eu acabei me dando conta que eu não amo o personagem malandro e ficou um pouco dúbia essa tag eu gosto do personagem malandro ou eu gosto do livro? Eu não sei aí eu resolvi aceitar a dica de colocar o Alto da Compadecida que tem personagem malandro que é muito divertido e muito legal e eu li faz bastante tempo e acho que tá valendo colocar esse livro eu não tenho ele, é uma peça na verdade eu li quando tava fazendo teatro ainda, li no Xerox e a gente se diverte muito, dá muita gargalhada vale a pena tentar superar o desafio que é ler uma peça de teatro então é isso, essa foi a tag Chico Buarque foi muito difícil escolher todos esses livros mas eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não esquece de dar um like aqui embaixo se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa um comentário dizendo pelo menos um livro que se identifica com alguma das músicas que eu falei aqui me segue em todas as redes sociais e até amanhã com mais um Dia de Veda tchau!